Eu não quero mais sair daqui Eu não quero... Graça e paz, mulheres do amor Se que estiver no seu lugar Vamos exaltar esse nome lindo Juntas, vamos com tudo Ele já virou na minha vida e na sua Já tá começando Com isso não vai acabar Tudo chegou e só vai melhorar Com isso não vai acabar Tudo chegou e só vai melhorar Só vai melhorar Se você crê nessa verdade Se lembra no seu lugar Vamos lá Tempo de luto Eu não sei o que A vida ao corpo E a tristeza acabou O noivo e a noiva O encontro no céu A igreja O poder A festa Vamos lá Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Começou E não vai acabar O tempo E só vai melhorar E só vai melhorar Vai brilhar Um, dois, três Vai brilhar Vai brilhar Sua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Ele já brilhou Ele já brilhou Vamos lá Começou E não vai! E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Pega o seu celular Amada! Se prepara pra fazer a vida Vamos juntos Um, dois, três Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar E vai brilhar E vai brilhar A Tua luz Vai brilhar Vai brilhar E vai brilhar E vai brilhar A Tua luz Vai brilhar Já brilhou Vamos por tudo! Vai brilhar e vai brilhar Sua luz, sua luz vai brilhar Vai brilhar, vai brilhar E vai brilhar, e vai brilhar Ela vai brilhar, vai brilhar E vai brilhar, e vai brilhar A sua luz vai brilhar Já brilhou Aleluia! Amamos sua presença, Espírito Santo O Senhor é fiel pra cumprir as nossas vidas Amém Mãe do Deus Quem impedirá Se Ele é por nós Quem contra nós será Quem contra nós será O bom pastor Não vai Não vai Deixe a falta Não vou temer Eu só preciso crer É o que nós precisamos fazer Eu só preciso crer Eu só preciso crer Eu só preciso crer Eu só preciso crer Coloquei Sua palavra permanecerá Vamos, diga E quem me prometeu Não é homem pra mentir Nem filho do homem pra te arrepender E quem me prometeu Não é homem pra mentir Nem filho do homem pra te arrepender O meu Deus nunca falhou E não falhará Ele cumprirá E terrasão Mas as promessas que Ele diz pra mim e você Não faça eu Que mais Tua Ela permanece O meu Deus O meu Deus O meu Deus Nunca falhou E não falhará Ele cumprirá E terrasão E passarão E mais Tua palavra E terrasão Com convicção Vamos, diga Isso E quem te prometeu Ele não é homem pra mentir Todas as promessas Ele cumprirá E terrasão E terrasão Ele não se arrepender Ele cumprirá E terrasão 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 Vamos em alto bom som, diga o meu Deus O meu Deus E não falhará Ele Tem seus Que erra e seus Passaram Mas tua palavra Perderam Exalte esse nome, uma sorte que você puder nessa noite Aleluia Nós queremos que o Senhor já está aqui E eu e você Nós somos o altar do Senhor Então vamos pedir que o fogo dele Venha nos consumir nessa noite, amém? Vamos lá Diga Em majestade Te louvamos Venha sobre nós Cumpra o teu querer Diga Tua vontade Peça ao Senhor Com tua glória Com tua glória Vem Lugar Vem Jesus Vem e manifesta a tua chequina Diga Com tua glória Vem e cheira este lugar Vem e manifesta a tua chequina O fogo O fogo Arderá Vem e manifesta a tua glória Vem e manifesta a tua glória Vem e manifesta a tua glória Diga E nós Cumpra o teu querer A tua vontade Vem e manifesta a tua chequina Diga Com tua glória Vem e cheira este lugar Peça ao Senhor Vem e manifesta a tua chequina Diga Com tua glória Vem e cheira este lugar Vem e manifesta a tua chequina Vem e manifesta a tua chequina Diga O fogo Arderá Sobre o altar E o altar Suer Vem e me quita E o fogo arderá sobre o altar E o altar sou eu Que pode vir em mar O fogo arderá sobre o altar E o altar sou eu Então peça ao Senhor o fogo Ele tem o fogo que purifica Ele tem o fogo que matiza Ele tem o fogo que salva Então peça o fogo do Senhor Ele está aqui pronto pra queimar o seu altar Então peça, aleluia Pode vir em mar Pode vir em mar, Jesus A lenha não se apagará de mais Oh, Espírito Santo Vem sobre nós Sobre nós E é isso que você deseja nessa noite Vamos, ela se esconde e amoração a Ele E declare com tudo que existe dentro do seu céu Com Tua glória Com Tua glória Vem encher esse lugar Vamos lá nas palmas Vem e manifesta a Tua ser que na hora Com Tua glória Com Tua glória Vem encher esse lugar E manifesta sobre nós Vem e manifesta a Tua ser que na hora Vamos lá O fogo arderá sobre o altar E o altar E o altar sou eu Que pode vir em mar O fogo arderá sobre o altar E o altar sou eu Que pode vir em mar Com Tua glória Vem encher esse lugar Encher esse lugar Senhor Com Tua glória Encher esse lugar Senhor Com Tua glória A Tua ser que na hora Jesus Queima cada pecado Queima Jesus Tudo que é aquilo que não te agrada Senhor Neste lugar Vem e manifesta a Tua ser que na hora O fogo arderá sobre o altar E o altar E o altar sou eu Que pode vir em mar O fogo arderá sobre o altar E o altar sou eu Que pode vir em mar O fogo arderá sobre o altar E o altar sou eu, pode vir queimar o fogo E o altar sou eu, pode vir queimar Celebre ao Senhor Aleluia Vamos continuar declarando que o Senhor está aqui em nosso meio Você pode levantar sua mão nesse lugar e dar uma glória ao Senhor Dá uma glória bem forte porque Ele está aqui Sobre o trono de justiça Diga isso O leão da tribo de Judá está aqui Que puja o leão E Ele vai fazer o que? E Ele voltará Para governar as nações Quem é amor? Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Vimos ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que puja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh 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 Vamos lá nas palmas O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E o quê? Poder e iniquidade Cante O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus E que o de E que se abra os céus, que o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus E que se abra os céus, que o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus E que se abra os céus, que o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus E que se abra os céus, que o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus E que se abra os céus, que o Teu reino vem E que se abra os céus, que o Teu reino vem E que se abra os céus, que o Teu reino vem É a glória pra sempre, amém E Teu é o reino Teu É a glória pra sempre, amém É a glória pra sempre, amém Declare mais uma vez E que se abra os céus, que o Teu reino vem É a glória pra sempre, amém E que se abra os céus, que o Teu reino vem E que se abra os céus, que o Teu reino vem A palavra a respeito de um casal Em especial, uma mulher Essa mulher tinha por nome Sarai Porque Deus ainda não tinha cumprido A promessa dele na vida dela E o seu nome ainda era Sarai A Bíblia fala que Quando o Senhor visitou Abraão Sara estava escutando Aquele diálogo, aquela conversa E aquele anjo do Senhor disse que Na próxima primavera Daqui a um ano Ela geraria um filho Sara estava escutando Ali perto da tenda E riu dentro de si Se questionando Como é que eu Uma mulher De aproximadamente 90 anos Gerarei um filho Essa palavra fala sobre Coisas impossíveis Na vida de Sara Era impossível Aos olhos de Sara Perceber O milagre que Deus iria realizar Naquele momento Na sua natureza humana Ela riu e disse Não pode Eu não posso Gerar um filho E talvez Talvez Você esteja Olhando pra sua Situação Na mesma Ótica Que Sarai Olhou Na ótica De que Aos nossos olhos É impossível Talvez Seja Você aí Querendo gerar Um filho E você diga Na minha idade Eu não posso mais Gerar um filho Talvez você também Possa estar dizendo aí Ah é um emprego E na minha idade Eu não vou mais Conseguir Esse emprego Talvez seja O seu filho Na droga Que você já Disse que É impossível Ele sair Dessa Situação Talvez seja O seu casamento Que você já Deu como morto Eu não sei Qual é a ótica Que você tem Olhado os problemas Que você tem Vivido E aquilo que você Tem passado Mas eu estou aqui Para te dizer Que o mesmo Deus Que cumpriu A promessa Na vida De Sara Mudando o nome dela De Sarai Para Sara Deus está dizendo Nessa noite Para você mulher Que chegou aqui Nesse lugar Para ouvir a voz Do Senhor O Senhor está dizendo Eu vou mudar O teu nome Nessa noite Eu vou mudar A história Da tua vida Aquilo que parece Impossível Eu vou realizar Aquilo que aos seus olhos Não tem solução Eu vou realizar E o teu nome Eu vou mudar E a minha pergunta Para você mulher Nessa noite O que é impossível Na sua vida Qual é a situação Impossível Que você está olhando E já deu como morto Já cancelou Não tem mais solução É essa aí Que o Senhor Vai trazer vida É nessa situação Que Deus vai Fazer acontecer Porque Ele é o Rei Que governa Sobre toda a nação Ele é aquele Que desceu Da sua majestade Se tornou homem Viveu O que a gente vivia Passou Para provar Para mim E para você Que a gente Vai vencer Não vai ser Uma cruz Porque Ele não morreu Em uma cruz E ficou pregado No madeiro O nosso Rei O Rei dos Reis O Todo Poderoso O El Shaddai O Leão Que ruge Ele Ressuscitou E a situação Difícil Que você está passando Ele vai Ressuscitar Agora tem uma coisa Para te dizer Abre a tua boca Agora é contigo Agora é contigo Abre a tua boca E comece a manifestar A glória do Senhor Aqui nesse lugar Comece a entronizar A presença dEle Porque se você Não abrir Deus não vai fazer Tem coisas Que tem que ser você O passo que tem que dar É você Então comece a abrir A tua boca Comece a cantar Comece a manifestar Comece a buscar A presença dEle Bora igreja Bora 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 igreja Bora Mas a igreja Será evadada No vista de olhos Acontecerá Mas a igreja Será evadada No vista de olhos Acontecerá 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 O Messias Aguardado Ele vem me buscar Bora igreja Aclama Ao rei dos reis Em Yeshua O Messias Aguardado Ele vem me buscar Entregue Jesus O céu vai aparecer E todos os reis Se dobrará E toda língua Confessará Será evadada Será evadada No vista de olhos Acontecerá Mas a igreja Será evadada Manifesta a glória Do Senhor Aqui nesse lugar A presença Do Espírito Santo Já está se manifestando Já está se manifestando O impossível Vai se tornar Possível O impossível Vai se tornar Acontecerá Mas a igreja Se o mais da igreja Será evadada No vista de olhos Acontecerá Quando chega esse nome É o Senhor Quando o Senhor Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Glória a Deus Glória a Deus Celebra o Senhor Celebra o Senhor Porque é pra Ele Mais forte É pra Ti Senhor A nossa adoração Nosso louvor Nós estamos aqui Porque Te amamos Glória a Deus Queria que você olhasse Pra mulher Que está do seu lado E dissesse assim Mulher Tu está linda Agora olha a outra Olha pra outra E diz pra ela Isso O culto mais Cheiroso Mais lindo Da igreja do amor Mais florido É o nosso TPU E eu queria que você aí Se sentasse No seu lugar Que nós agora Vamos Falar aqui Saudar o pessoal Que está nos visitando Amém? Queria falar primeiro Aqui com você Do nosso campus Online Estou vendo aqui Que tem algumas pessoas Aqui ó Angeline Está falando lá De Surubim Karina De Campina Grande Flávia De São Paulo Fátima De São Paulo Quem mais? Lúcia De São Paulo Também Adriele De Minas Gerais Paula De São Paulo Pessoal aqui Da nossa redondeza Elaine Também De São Paulo Liliane De Ponta Grossa O pessoal De Orlando O pessoal aqui Também De Rio Grande Do Norte Petrolândia Pessoal aqui De Moçambique Uau Cabo Frio Distrito Federal Aqui ó Cris Flores Milena De Ceará Monique De Rio de Janeiro Alana De Boston Que mais? O pessoal Da Célula Do Amor Da Espanha O pessoal De Caruaru Londres Portugal Taubaté Agora já perdeu Aqui as contas Queria dizer Que você É muito bem-vinda Tenho certeza Que esse link Te alcançou E essa palavra Está te alcançando Compartilha Com outras pessoas Fica com a gente Que a unção Que está caindo Aqui neste lugar Vai te alcançar E eu tenho certeza Que você será Muito Abençoada Amém? Agora eu queria conhecer As flores Que estão aqui As rosas As margaridas Queria conhecer Você Que está vindo aqui Pela primeira vez Na Igreja do Amor No Campos de Paulista No Culto TPU Tem alguém nos visitando? Cadê? Levanta aí tua mão Deixa de vergonha Levanta a mão Fica em pé Para a gente celebrar O que mais? Meu Deus Agora Elas levantaram Fica em pé Não senta não Eita coisa linda Eita Deixa eu começar por aqui Sejam muito Bem-vindas Sejam muito bem-vindas Sejam bem-vindas Você vai receber aí Um presentinho Um mimo Que a gente está Te presenteando Queria dizer que Vocês são muito Bem-vindas Aqui na nossa igreja Sintam-se À vontade Voltem Mais vezes Porque eu tenho certeza Que você não vai mais Deixar de vir Tá bom? Sejam muito Bem-vindas Agora eu queria saber Essas mulheres lindas Aqui Tem alguém que não é daqui De Pernambuco É de outro estado? Você? Da onde? Fortaleza? Uau São Paulo? Quem mais? Você é da onde? São Paulo também Ali atrás? Rio de Janeiro Tem mais alguém De outro estado? Aqui Vamos lá conhecer esse povo Diz aí De onde está falando? Minas Ela falou tão bonitinho Minas Tem mais alguém? Sou aqui Da onde você está falando? Diga aí Você está cultuando Essa noite Bahia? Oh Que lindo Gente Sejam Aqui Diga Campina Grande A sala de Campina Grande Tem mais alguém? Do Paraguai Uau Lá longe Rio de Janeiro Glória a Deus Igreja do Amor Faz aquele coração lindo Para elas Faz aquele abraço Para elas voltarem Gente Isso é só um pouquinho Para a gente dizer Que você é muito bem-vinda Muito bem-vinda Sinta-se em casa Agora queria que você Já se sentasse aí No seu lugar Que chegou um dos momentos Que nós amamos Aqui na Igreja do Amor Nós amamos Falar de Generosidade Nós amamos Ser mulheres Generosas E eu queria que você Acompanhasse comigo A passagem do Senhor Deixa eu abrir aqui Que está lá em Gênesis 13 Vamos ler do 8 Ao 15 Que diz assim Então Abraão Disse Aló Não haja Desavença Entre mim E você Ou entre seus pastores E os meus Afinal Somos irmãos Aí está a terra Inteira Diante de você Vamos separar-nos Se você for para a esquerda Eu irei para a direita Se você for para a direita Eu irei para a esquerda Olhou Olhou então Ló E viu Todo aquele vale Do Jordão Todo ele Bem irrigado Até zoar Era como um jardim do Senhor Como a terra do Egito Isso se deu antes Do Senhor Destruir Sodoma E Gomorra Disse o Senhor A Abraão Depois que Ló Separou-se dele De onde você está Olhe para o norte E para o sul Para o leste E para o oeste Toda a terra Que você está vendo Darei a você E a sua Descendência Para sempre Essa passagem Que a gente acabou De ler Fala da história De dois homens Abraão E Ló Em que Um determinado Momento Da vida deles Os pastores Deles Começaram A brigar Houveram Desavenças Então Abraão Disse assim Olha Ló Chegou a hora Da gente Se separar Se você for para a direita Eu vou para a esquerda E assim fez Abraão Ele era Um homem Generoso Repete comigo Generoso Pois bem Ele disse para Ló E disse Olha Escolhe a terra Que você quer Pode escolher A que você escolher Eu irei para o outro lado Assim Ló Fez Ló Olhou Para aquilo Que tinha de melhor Para aquilo Que era Mais bonito Mais precioso Aos seus olhos A terra Com grande Fartura E assim Ló Escolheu E foi Abraão Foi para a outra Terra E a Bíblia Relata Que A cidade O lugar Onde Ló Escolheu Ir Logo Mais para frente O Senhor Destruiu Foi Sodoma E Gomorra E a terra A quem o Senhor Deu A Abraão Era algo Que ele não poderia Mensurar Contabilizar Deus pediu Para que ele Olhasse Ao seu redor E daria Tudo a ele E ainda mais A sua Descendência Quando a gente Começa a entender A preciosidade Dessa passagem A gente consegue Entender Que No reino De Deus Quando a gente É generoso O Senhor Nos retribui De uma forma Também muito Generosa Eu tenho certeza Que quando Abraão Pediu para Ló Escolher Ele nem Imaginava Aquilo que Deus faria Em sua vida Mas Abraão Escolheu Ser Generoso Ele disse Olha Escolhe aí O que você quer E tem uma frase Que diz assim A mentalidade Do mundo Pode até Ser egoísmo Mas a visão Do reino De Deus É uma visão De altruísmo Deus sempre Vai nos Recompensar Por aquilo Que a gente Entregar Por aquilo Que a gente Der Doar Se dispor Na casa Do Senhor E isso Me faz Lembrar De uma História A história De Joãozinho Um dia Joãozinho Estava comendo Um doce Delicioso E sua mãe Disse assim Joãozinho Vai lá Pega um pote Vamos colocar Um pouco Desse doce Bem gostoso E vamos levar Para a sua tia Joãozinho Foi lá E fez Vou pegar O pote Bem pequenininho Porque eu gosto Muito desse doce E só um pouquinho Para não acabar Ele encheu o pote Com aquele doce Maravilhoso E levou Para a casa Da sua tia Quando ele chegou Na casa Da sua tia Ela agradeceu Oh Joãozinho Obrigada Por esse doce Mas não vai embora não Deixa eu colocar aqui Aquele doce De goiaba Que você tanto gosta Nesse mesmo potinho Uau Isso nos ensina Que Joãozinho Naquele momento Ele estava sendo Egoísta Aquilo que era Tão bom Para ele Tão gostoso Ele não quis Repartir Dividir Na mesma proporção Porque o seu Egoísmo Era maior Ele pensou Apenas naquilo Que lhe dava Prazer E não que poderia Dar prazer A outra pessoa Em contrapartida A sua tia Generosa Queria dar Com certeza Uma maior Quantidade Mas o pote Que chegou ali Era muito Pequeno Isso nos faz Refletir Como é que está A nossa Mentalidade Será que Nós estamos De fato Sendo Generosos Com aquilo Que o Senhor Nos dá Será que A gente consegue Repartir Aquilo que Aos nossos olhos É tão bom É tão prazeroso Será que Quando a gente Vai dividir Algo com alguém A gente sempre Pega a parte Melhor E só dá O que sobra O que está Restando A gente precisa Entender que No reino Do Senhor Tudo aquilo Tudo aquilo Que a gente Dá Que a gente Planta A gente vai Colher E se a gente Está plantando Com generosidade Se a gente Está plantando Com amor Com certeza Iremos colher Generosidade Amor Nós somos Uma igreja Que Aprendemos A sermos Generosos Nós aprendemos Que aquilo Que o Senhor Nos dá Não é pra Ficar só Com a gente É pra chegar Em outro lugar Em outra cidade Em outro estado Em outra nação Nós aprendemos Que no reino Do Senhor Quanto mais Nós somos Generosos Mais Deus nos Abençoa E de uma Proporção Imaginável Amém Eu queria agora Te convidar A exercer Essa Generosidade Não a generosidade De Joãozinho Que escolheu Não compartilhar Mas a generosidade De uma tia Que tinha muito A dar Queria que você Pegasse o seu envelope Que está aí Na sua cadeira Está passando Nossos dados bancários Aqui no telão Aí também Na telinha Se você está aqui E quiser Utilizar o cartão Aqui na frente Tem nossas Maquinetas Eu só queria Que você não Perdesse a oportunidade De ser Generoso Na casa do Senhor Talvez você Não tenha nada Para dar Financeiramente Mas com certeza O seu louvor A sua adoração Você pode estar Entregando ao Senhor Nesse momento Amém Então fecha Seus olhos Levanta o seu envelope Coloca a mão No seu coração E vamos orar Pai nós te louvamos Nós te louvamos O Senhor Porque entendemos A preciosidade De ser generoso Maior generosidade Que o Senhor Nos deu Foi morrer Naquela cruz Pelos nossos pecados O Senhor Nos ensinou A ser generoso Pai em nome de Jesus Nós queremos Te pedir Que todas as pessoas Que estão aqui O Senhor Derrame Uma porção dobrada O abençoe Faça prosperar Derrame chuvas De bênção Na vida de cada mulher Que chegou aqui Que cada vez mais Nós sintamos Nós Sinta Sentimos O desejo A vontade De Repartir De semear Na tua casa Queremos também Senhor Te apresentar Aqueles que Ainda não conseguem Participar Desse momento Financeiramente Já declaramos Que o Senhor Vai abrir a porta De emprego Que o Senhor Vai dar condições E que nós Todos juntos Celebraremos Esse momento Recebe Senhor A nossa generosidade Em forma de adoração Em forma de louvor Que seja De bom uso Na tua casa Que seja Para alcançar Outras vidas Para que o Evangelho Seja propagado E é assim Que nós oramos E já te agradecemos No teu santo nome Amém Amém E amém Dizime oferte Com alegria Amém 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 Eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei Conto de amor Te amo Te amo Te amo, Deus E a boca não me cansa de sentir Seu abraço, seu amor sem fim Como se aparece juntas Se levam que eu nunca fui Prepara os seus olhos para mim Eu correrei Eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei Com tudo em mim Com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo 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 Te amo Eu te amo E firme estão nossos olhos em Ti E firme estão os meus olhos, em sua graça sublime E toda a terra se rende, reinarás para sempre Assim está no seu trono, hoje há de glória A tua noiva te espera, todo o céu te adora E firme estão os meus olhos, em sua graça sublime E toda a terra se rende, reinarás para sempre Assim está no seu trono, hoje há de glória A tua noiva te espera, todo o céu te adora Te amo Te amo Te amo Senhor nós estamos aqui essa noite para te dizer que te amamos Ah Senhor nós estamos aqui porque te amamos É porque te amamos que nos unimos todos os meses É porque te amamos Senhor É porque te desejamos, é porque queremos ouvir a tua voz Fala conosco hoje Senhor de uma maneira tão forte, tão profunda Ah Deus nos corrija, nos direcione Ah nos leve ao centro da tua vontade Pai nos ajude a enxergar aquilo que está em teu coração E nos ajude a sermos mulheres Que vivem para levar aquilo que está em teu coração Aqui está a nossa vida Ah Senhor, as nossas decisões, as nossas escolhas O nosso tudo é teu Pai Nós te damos o nosso tudo Fala conosco Nós te oramos no nome de Jesus Amém, amém E amém Amém? Glória a Deus Tira um pouquinho o abafado do som, por favor E aumenta ele do jeito que estava antes Por favor Glória a Deus Pode sentar gente Que alegria estar aqui com vocês de novo gente Quantas estão aqui animadas Está melhorando Está melhorando o som Glória a Deus Não, não Aumentou muito Aumentou muito Pode baixar um pouco Pode baixar Quantas estão aqui animadas Gente, mas eu vou falar Essas mulheres são demais É ou não é? Pensa numa escola da vida Nosso culto de mulheres Quem está aqui pronta para aprender? Eu vou falando Eu vou dando uma tapeação aqui Só para passar o som de novo Tá gente? Porque eu estou achando que está A gente vai chegar no melhor momento dele Pode deixar um pouquinho mais grave Um pouquinho mais grave para mim Porque eu estou achando ele meio estridente Está ou não está minha gente? Mas vai ficar bom Vai ficar perfeito Agora eu tenho um microfone novo Quando dá a próxima vez Eu trago um novo Eu estou tão amostrada Só porque eu comprei um microfone novo Toda hora eu estou falando do microfone novo Pronto Por isso que eu quis falar Acho que está Tem que baixar Não precisa aumentar Até ele fazer Esqueci o nome disso Microfonia Só do jeito que estava antes Pronto Aí agora baixou Mas baixou Ficou abafado Não foi? Está um pouco abafado Vamos tentar limpar ele Acontece nas melhores igrejas Até de Londres Que dirá aqui De Paulista Nada contra A gente em Londres Paulista É tudo tão parecido Lá a Rainha Bebete morreu E aqui não tem Rainha Bebete Porque Oh Deus Tem uma Vou parar Vamos minha gente Pronto Melhorou? Está bom Assim não vai dar microfonia não Deixa eu andar para ver Se vai dar microfonia Glória a Deus Deixa assim Deu? Glória Isso é só para aquecer Quem está no online No Youtube Mandar o link Para um amigo Você que está aqui Pode aproveitar esse momento Entra aí no ao vivo Talita Pereira Vai gente Minha gente Vocês estão com muita preguiça Entra no Youtube aí Pega o link Copia o link Manda no grupo do Whatsapp No grupo da família Que hoje Deus vai falar Com a tua família Mas vai falar contigo primeiro Amém gente? Pronto Tá bom Pode deixar assim Tá bom gente? Vamos embora Quantas estão preparadas aqui Para ouvir a palavra? Eu vou começar De uma maneira muito diferente Mas de uma maneira Que é a minha cara E que eu amo Vou começar Esse sermão Com um cordel Vou abrir meu coração E tu vai sorrir comigo É da raiva que explode Quase estoura Um umbigo Quer comer minha paciência Vou te dar logo a receita Chame minha TPM De fricote Ou coisa besta Chegue em casa Da escola E jogue a roupa No chão Ou questionem A fatura Desse mês No meu cartão Oh Deus Vai passando Pela sala Bem na hora Que eu passo o pano Que eu garanto Que você não vai ver Nem virar o ano Se eu tiver de cara feia Por favor Não insiste no motivo Até que eu diga Eu só acho engraçado Que E prepara teu ouvido Tô contando tudo isso Mas é mais por desabafo A verdade é que a raiva Pega a gente Feito um laço Tira a graça A unção O equilíbrio O afeto E a vergonha A gente escolhe Se é no crédito Ou no débito O amor de Jesus Cristo Nos transforma Pra melhor A mais braba E valente Num docinho De alfajor Não se frustre Retroceda Desespere Nem desista O Deus que a gente serve É bem maior Que a nossa ira Sem mistério Sem magia Invenção à marmelada Toda mudança Começa Com a alma Quebrantada Aê Hoje nós vamos falar Sobre raiva Eu não sei Por que vocês Todas parecem Tão doces Não é verdade Eu não vejo Ninguém com problemas Com raiva Aqui Pois bem Hoje o tema Da administração É controle Sua raiva Sua boca E seu humor E se você Está dizendo Essa mensagem Não é pra mim Fique quieta Não se aveste não Aguente mais um pouquinho Que no fim você me diz Se eu estou certa ou não Amém minha gente Agora eu queria muito Que você virasse pra mulher Que está do seu lado E diga assim Essa mensagem Vai ajudar a salvar Seu réu primário Essa mensagem Vai te ajudar Hoje nós vamos aprender Hoje a gente vai sair daqui Treinadinha Treinadinha Até porque gente O nosso culto de mulheres É isso É uma escola da vida Todo mês a gente aprende Uma lição pra vida Diferente E a gente nunca falta Quem está aqui Quem está aqui Que não dá Uma lição pra se E aí Vem E aí É isso É isso É isso E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto